Oi gente linda, tudo bem? Bem-vindas e bem-vindas ao canal. Eu sou a Juju e eu sou a Kátia. Olá meus amores, tudo bem? Vamos para mais um vídeo da nossa série de Inkscape, começando já a fazer uma arte. Uma arte simples, somente para que a gente possa recordar alguns comandos e que vocês possam ir se acostumando. Bom, para quem está chegando agora no canal, sejam bem-vindos. Eu sou a Kátia, artesã de costura criativa, usando a sublimação para fazer meus próprios tecidos, minhas próprias artes. Então minhas peças são feitas com os tecidos que eu escolho fazer, né? Assim, do que eu gosto, daquilo que é único e exclusivo, tá bom? Então eu posso atender aí uma gama de clientes que querem, né? Produtos exclusivos e únicos. Trabalho com um nicho de enxofal de bebê, é o meu trabalho aqui em Portugal, é a minha loja, onde eu faço, onde eu vendo minhas peças, tá? E abri o canal para ensinar aí as meninas a fazerem suas próprias artes. Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários quem já começou a trabalhar e a fazer as artes com o Inkscape. Deixa aí para mim, por favor, nos comentários, se vocês já estão fazendo as artes utilizando o Inkscape através dos vídeos que a gente já fazia, que eu estou fazendo, né? Da série, ou se você já conhecia e faz, já usa o Inkscape e faz suas artes. Faz esse favor para mim, gente? Deixa aí, por favor, tá bom? Então hoje a gente vai fazer do mesmo jeito que eu comecei com o Corel lá no início do canal, há um ano e meio, mas eu acho que não tem nem um ano e meio. A gente vai começar a fazer... Nós começamos com o CorelDraw, tá? No CorelDraw eu comecei também com a almofadinha. Ah, mais uma almofadinha. Mas é, gente, mas é para começar a testar. Começar a... Aqui vocês comecem a testar as ferramentas. Comecem a usar o que a gente aprendeu nos últimos vídeos, né? Nas quatro séries que a gente teve, tá? Então, olha, para fazer a almofadinha a gente utiliza a ferramenta retângulo, a gente vai utilizar o clipe, a gente vai utilizar a mudança de cores, a gente vai utilizar transparência, a gente vai importar, a gente vai mudar a propriedade do objeto. Olha quanta coisa a gente vai utilizar. Então é bom prestar atenção, porque muitas das ferramentas que a gente vai utilizar hoje, a gente vai utilizar daqui para frente. Beleza? Então, conto aí com o like de vocês, com comentários, deixe bastante comentário. Me ajudem a fazer o canal crescer, porque só ele crescendo eu consigo mantê-lo. Trazer vídeos para vocês, vídeos que vocês pedem, o que vocês pedem eu estou trazendo. Mas eu só consigo se vocês me ajudarem, tá? Com likes, com compartilhamentos, se inscrevendo no canal, comentando, tá bom? Então, bora lá para o vídeo fazer essa almofadinha. Eu vou primeiro mexer aqui na propriedade do objeto, porque a propriedade do desenho, né? Fica aqui, a gente já viu, tá? Mas eu vou mostrar novamente. Fica aqui, ó, arquivo, propriedade do desenho. Porque eu vou mudar para A3. Quem tiver impressora A3, pode fazer uma almofada maior. Quem não tiver, faz retangular, junta, né? Faz emenda. Aí, vai do que vocês quiserem fazer. Eu vou trocar aqui para a paisagem, para fazer a deitadinha. Minunidade continua sendo medidas. E cor, eu já vou escolher o perfil de cor da minha impressora, que é esse aqui. Pronto. Eu já estou com a minha... Com o meu documento preparado. Vou diminuir um pouquinho aqui, para ficar mais fácil. E aí, a almofada, você faz do tamanho que a tua cliente pedir, desde que seja um tamanho que você possa imprimir. Eu acho que eu já contei aqui, que a minha impressora, ela imprime até o tamanho A3+, A3+, que é o que a gente chama de extensão de A3, ela tem 330 milímetros por 483. Então, ela fica com um papel muito grande. Então, eu consigo fazer uma almofada de 32 centímetros, por exemplo. Uma almofada quadrada de 32 por 32. Só que, às vezes, a cliente fala, poxa, mas eu queria 40 por 40. Ok. Você quer 40 por 40? Então, eu consigo a parte impressa do desenho na 32 por 32. E posso deixar uma borda branca ao redor. E fiz muito isso, tá, gente? Fiz muito. Se for fundo branco, então, você pode fazer do tamanho que você quiser. Então, aqui vai do tamanho do que o cliente te pedir. Nós vamos pegar aqui a ferramenta retângulo. Nós já trabalhamos com a ferramenta retângulo. Lembram-se, né? Então, vou fazer um retângulo de qualquer tamanho. Vou pôr aqui no seletor. E vou mexer nessas dimensões. Vamos dizer que o meu cliente quer uma almofada de 30 centímetros. Pronto. 30 centímetros nem na A3 eu consigo fazer. Eu só conseguiria fazer nessa daqui. Então, vamos dizer... Vou mudar aqui pra 280. Tá, pra... Vou usar de exemplo. A almofadinha de cólica, tá, gente? Eu não sei se você... Se aí no Brasil o pessoal usa. Mas aqui, nossa, como eu vendo. É o produto que eu mais vendo. A almofadinha de cólica. Eu faço de 14 por 14 e 17 por 17. Vendo muito. Então, eu tenho aqui um retângulo. Fiz um retângulo aqui com as dimensões que eu queria. 280 por 280 pra fazer a minha almofada. Deixa eu tirar aqui o tamanho da A3 que eu não vou precisar mais. Isso aqui foi só uma cola pra falar pra vocês. É o tamanho da almofada que eu faço. E aí, o que que eu posso fazer? Eu posso colocar um fundo já com uma cor, né? E colocar meus elementos na almofada. Lembrando que aqui não tem o clipe como a gente tem o Power Clip no Corel. No Corel eu consigo colocar inúmeros, infinitos objetos dentro do Power Clip. Aqui eu só consigo colocar um. Então, se você for colocar um fundo, os elementos vão ficar fora do Power Clip. E aí, você vai ter que fazer uma escolha, né? Do que que você quer. Um exemplo que eu vou dar aqui. Vou fazer, ó. Vou importar um fundo que ele tenha cortes. Por exemplo. Você quer fazer uma almofada, um cliente te pediu uma almofada, que ele tenha esse fundo. Gente, é exemplo, tá? Então, vamos dizer que você tem um fundo. O teu cliente te pediu, eu quero uma almofada com esse fundo. Olha como ele vem grande. Deixa eu... Eu vou fechar aqui pra eu poder diminuir ele, tá? A nossa almofada tá com... Agora, sabe onde ele foi parar, né? Ah, tá aqui, ó. Esse fundo aqui. Aí, você pode tanto aumentar, né? Aqui, os 150 até o tamanho da almofada que você vai fazer. Ou você pode juntar, colocar dois, né? Mas vamos dizer que seja isso aqui que você quer. É isso aqui que você quer. Você quer colocar esses bichinhos dentro daquele quadrado. Aí, você vai escolher a melhor posição que você quer aqui pra tua almofada, tá? Ó, você joga um pouquinho mais pra cá, pra esse bichinho não ficar cortado. Você tá aqui com teu objeto. Você posiciona da forma que você quer. E você vai colocar ele pra trás. Lembra que o objeto que vai pra dentro do Power Clip, ele tem que estar atrás. E aí, você vai... Ó, aqui você... Por aqui, você tá vendo como ele vai ficar. Então, você pode ir mexendo pra deixar ele da forma que você quer, tá? E aí, você vai selecionar os dois. Clicando e arrastando o mouse. Selecionou os dois. Lembrem-se, a imagem que vai pra dentro do Clip tem que estar atrás. Aqui, ó, envia a seleção para a base. End, pra trás. Então, você vem aqui em objeto, Clip, aplicar. E aplicou o teu fundo na almofada. E aí, você tem os cortes, tá vendo? Ao redor. Porque são os cortes do papel. O papel, ele é maior do que o tamanho da almofada. Isso quando você tem um fundo que o cliente quer, né? Uma foto, de repente, que o cliente quer. E a foto, às vezes, tá num tamanho muito grande. Aí, você vai reduzindo pra ele ficar até próximo de um tamanho. Mas, ele pode ter uma largura ou uma altura maior do que o quadrado que você vai fazer a foto. Então, você tem que ir fazendo esses ajustes, tá bom? Então, o Clip para um objeto é isso aqui. É uma almofada. A almofada tá aqui pronta. Com o desenho que o cliente pediu. Tá bom? Mas, não é isso que eu quero. Então, eu vou retirar isso aqui daqui de dentro. Essa imagem. Eles estão juntos porque estão selecionados. E vou apagar isso aqui. Não é isso que eu quero. O que eu quero é fazer uma cena. Eu não estou falando ainda de fotos, tá? Estou falando de cenas, de cenários, de possibilidades de você criar algo. Para o caminho do bebê, para o quarto do bebê, que tem a letra dele, de repente. São coisas que aí você pode ir inventando, né? Então, eu vou importar um fundo, porque eu não quero esse rosa. Então, eu vou importar aqui um fundo aquarela. A ombro, eu quero este azul aqui. Ó, ele tá aqui. Ele tá quase do tamanho daqui do... Mas eu vou aumentar ele, porque eu quero que ele fique com mais essa parte... Eu não quero que ele fique com essa parte branca aqui em cima, tá? Então, ó... Vamos por ele para trás. E ver aqui, ó... Eu quero um pouquinho dessa parte escura aqui. Mas eu também não quero que ele fique muito azul aqui em cima, tá? Então, é isso aqui que eu quero. Vou selecionar os dois. Eu tanto posso arrastar, como eu posso agora clicar no Shift no quadrado e... Objeto, Clip, Aplicar. Pronto. Eu apliquei o meu fundo aqui dentro do jeito que eu queria, né? Eu queria esse azulzinho mais claro. Se... Tá? Aqui a gente vai fazer uma... É... Só para utilizar as ferramentas. Se eu quiser colocar uma transparência nesse fundo, como é que eu faço? Eu tô aqui em preenchimento. Venho aqui na cor uniforme, né? E vou diminuindo essa transparência. E vou dando essa transparência. Vocês estão vendo? Vocês estão notando que ele tá ficando mais claro? Tá? E aqui para o mais escuro. Ou uma opacidade também. Aqui, ó. Tá vendo? Eu posso tanto fazer uma coisa como outra. Pronto. Eu vou deixar assim meio opaco, que eu gostei disso aqui. Então, não tem um contorno. Não vou colocar estilo de contorno, porque a minha almofada não tem contorno. E aí eu vou começar a trazer os objetos que eu quero colocar aqui. Só que lembrem-se, eu não consigo colocar dentro do clipe. Eu vou ter que montar o meu cenário com as imagens aqui em cima. Então, lembrem-se, elas precisam estar com fundo transparente. Vou mostrar para vocês. Vamos aqui para a ferramenta importar. Vou pegar aqui uma imagem qualquer. Esse gatinho aqui, ó. Esse gatinho aqui eu já fiz uma almofada dele. Por isso que ele tem um rostinho. Tem vários arquivos aqui, assim, escrito convertido. Tá vendo? Convertido, convertido rosto. Convertido sem fundo. Sem fundo é porque ele tá sem as bolinhas. Mas vejam uma coisa. Esse aqui é o arquivo original que veio do Freepeek, né? Aqui, ó. Ele é um arquivo JPG. Tá? Então, se eu abrir esse arquivo. Se eu importar esse arquivo. O cadeado tá fechado. Ele tá quadrado. Eu vou por aqui. Nossa almofada tem 200 e pouco, né? Ó. Vou diminuir um pouquinho. 250. Se eu colocar ele aqui dentro. Olha como é que a tua almofada vai ficar. Cadê o fundo? Ela vai ficar sem fundo. A não ser que você queira um fundo branco, tá? Também não é... A não ser que você esteja realmente fazendo um fundo branco. Mas se você não quiser um fundo branco. Se você quiser um fundo branco, você pode fazer de qualquer tamanho. Né? Essa área aqui vai ser, sei lá, o máximo que você conseguir imprimir. E a almofada vai ficar com o resto branco. Não é isso que eu quero. O que eu quero é esse aqui, ó. Que ele é um arquivo PNG. Que ele não tem fundo. Eu converti esse arquivo antes dentro do Illustrator, tá, gente? São arquivos que eu faço meus trabalhos, realmente. Então, olha. 250. Eu consigo colocar ele aqui dentro. Vou até diminuir um pouco. Eu tô achando grande. Eu consigo colocar ele aqui dentro. Tô descendo com as setinhas, tá? Ó. Até a posição que eu quiser. E eu tenho... As bolinhas aparecendo. Eu poderia até... Clarear um pouquinho mais essa opacidade aqui, ó. Objeto, preenchimento e contorno. Vou mexer um pouco na... Na transparência e na opacidade. Porque aí essas bolinhas aparecem mais. Eu acho que ficou combinando até esse azul mais com o... Com o desenho. Tá? Com esse gatinho, né? Eu vou pôr ele um pouco pra cá, que ele não está centralizado, né? Agora ele tá. Ainda não. Agora tá. E aqui eu posso incluir quantos objetos eu quiser. Eu posso pegar aqui... Aqui eu tenho alguns... Ó. Eu posso pegar um passarinho. Esse passarinho tá muito grande. Trinta. Ó. Hum. Trinta também ele ficou. Trinta também ele ficou tão pequenininho, né? Só quarenta. Só... Que eu quero ele virado pra lá. Ele está virado pra lá. Eu quero como se ele tivesse virado pro gatinho. Então, olha. Inverte os objetos selecionados horizontalmente. Eu vou usar este recurso aqui. Esta ferramenta. Este ícone. Desde que o objeto esteja selecionado. Tá? Então, ó. Virei ele pra cá. E vou colocar ele aqui. Perto do... Gatinho. Já que aqui tem as bolinhas. Eu ponho um passarinho aqui. Eu poderia colocar um jardim aqui embaixo. Né? Pra colocar uma corzinha verde. Se eu quiser. Se a minha cliente quiser. Se eu quiser dar essa opção pra ela. Eu tô fazendo uma almofada exclusiva pra ela. E posso colocar o nome da criança. João. Aqui, ó. Com uma fonte. Diferente. Que tenha mais script, né? Pra não ficar tão formal com esse... Gente, eu esqueço de salvar. Ele não é confiável, né? Eu já perdi. Já tive que começar tudo de novo pra fazer um... Aqui, ó. Cook. Por essa. Ó. João. Eu posso colocar uma sombra. A gente viu sombra. E posso trocar essa cor. Né? Eu posso vir aqui. Pegar a ferramenta conta-gotas. Como ele já tá selecionado. Quando eu pôr aqui. Eu quero um azul mais escuro. Porque senão vai ficar muito claro. Aqui, ó. Esse azul aqui. Ele já mudou. Tá vendo? Eu acho que eu vou pegar um azul mais escuro ainda. Tô achando esse muito claro. Ó. Vim aqui na setinha. Conta-gotas. A gente já viu isso tudo. Vocês treinaram? Ah. Esse aqui, ó. Pronto. Viu? Posso colocar uma sombra. Vocês lembram onde é que a gente faz sombra? Filtros. Não é? Sombras e brilhos. Sombra projetada. E vou fazendo a sombra. Aqui eu dou o desfoque. Sempre ponha um pré-visualizar pra gente ver o que a sombra tá fazendo, tá? Ó. Aqui eu dou o desfoque. Aqui eu faço ele ir pra... Assombrei pra horizontal ou pra vertical. Aqui eu faço aumento ou diminuo na vertical. Tá bom? Aplicar. Eu não escolhi cor, né? Ele fez vermelho, ó. Nossa, não. Peraí. Será que é azul? Um azul mais escuro. Esqueci de escolher a cor do desfoque. É... Aí, ó. Ele tá mais em cima, tá vendo? O raio de desfoque, eu vou baixar um pouquinho. Não, vou aumentar. Não, peraí. Vamos abaixar só pra gente poder enxergar onde... Ele vai colocar esse desfoque. Mais pro meio. E mais pra vertical. Pronto. Aí eu aumento o raio. Pra não ficar tão... Ó. Vamos mudar essa cor aqui, ó. Pra uma cor dessa. Eu queria pegar essa cor, mas eu não consigo... Usar cor do objeto. Mas ele não mudou. Vamos tentar mudar por aqui. Ah, ó. Agora mudou, né? E a gente vai pondo um pouco mais escuro. Aplicar. Hum... Hum... Gostei. E o João ficou assim, ó. Tá vendo? Ó, que bonito. Como eu incremento mais isso aqui? E aí, gente, vocês têm que fazer o banco de imagens de vocês, tá? Pra vocês poderem ir fazendo isso, olha. Isso aqui tudo é imagem que eu vou captando e vou guardando, ó. Extras, tá vendo? Pra que eu possa usar quando eu precisar. É, tem, ó, os passarinhos. O azul e o rosa. Eu não vou colocar azul nesse, porque o azul, o fundo desse é azul. As borboletas. Essas borboletas têm em vários, em várias imagens do... Ó. Então, eu fui fazendo o meu arquivo de... Possibilidades de... De montar cenários. Tá? Então, ó. Deixa eu diminuir. Eu vou diminuir aos poucos, senão ele vai sumir. Deixem muitos likes. Não esqueçam, hein? Agora sim. Agora eu posso por aqui. 120. Deixa eu ver. Como ele foi a última imagem que eu trouxe, que eu importei, utilizando aqui, utilizando aqui a ferramenta importar, ele ficou na frente do gatinho. Então, eu vou ter que selecionar o gatinho e passar ele pra frente, tá? Então, ó. Tá vendo? Eu fiz um jardinzinho aqui. Que o gatinho tá em cima. Com umas florzinhas. Isso se eu quiser, tá, gente? Isso... São exemplos. Posso pôr mais bolinhas dessa por aqui. Posso colocar umas bolinhas douradas. Pra fazer... Ó. Quando eu passei o gatinho pra frente, as bolinhas vieram pra frente do nome do João. Então, eu vou passar o João pra frente, tá? Então, tudo isso tem que ter atenção. Não sei se veio pro passarinho também. Vamos passar o passarinho pra frente também. E aí, eu montei uma almofada, uma arte. Poderia ter sido uma arte, pra uma nécessaire. Poderia ser um painel pra fazer um bolso de alguma bolsa. Aba de algum... De alguma nécessaire também. Tá aí. Pronto. Me contem aí se vocês gostaram. E a gente usou várias ferramentas que a gente já viu. Como eu falei pra vocês. A gente vai usar tudo aquilo que a gente aprendeu. Treinem. Porque quando a gente começar a fazer as imagens, conforme a gente fez hoje. A gente vai precisar de... Vocês já tem que estar mais treinados na ferramenta. Até pra poder fazer as artes de vocês mais rápido, né? Que tempo é dinheiro. Tá bom, gente? Então, vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que ele tenha esclarecido mais dúvidas. Espero que vocês já possam conseguir aí fazer as artes de vocês. Com o jeitinho de vocês. Com a criatividade de vocês. Tá bom? E, novamente, vou pedir aí o apoio de vocês com os comentários, com os likes, com o compartilhamento. Vocês me ajudam e eu ajudo vocês com o meu conhecimento e meu tempo. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se gostou do vídeo, deixe o like, se inscreve e ativa o sininho. Beijinhos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.